Onde será que se escondem os OVNIs do Capitólio? E onde está o dinheiro do povo? Esta visão libertária é sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu? Pode virar vídeo aqui também, sabia? Esse artigo foi escrito por Machado, revisado e narrado por Leafar. Em meio a discussões sobre segurança nacional e transparência governamental, as audiências recentes no Capitólio dos Estados Unidos sobre fenômenos anômalos não identificados, ou UAPs, reacenderam debates sobre a existência de novas tecnologias não convencionais e o uso dos recursos públicos, vulgo o dinheiro extorquido do gado norte-americano. Testemunhas afirmam que o governo dos Estados Unidos não só possui evidências concretas dessas ocorrências, mas também está ocultando informações importantes financiadas com o dinheirinho suado dos ianques. A falta de respostas claras levanta questões sobre a relação entre esses fenômenos em instalações militares sensíveis, enquanto especialistas alertam para o impacto de décadas de sigilo que comprometem tanto a segurança quanto a confiança pública na máfia estatal de lá. O Estado, como sempre, colocando o dinheiro público ao seu critério privado. Para a máfia estatal, o seu dinheiro é público e obrigatoriamente transparente, já o dela é privado e absolutamente sigiloso. Projetos secretos como o suposto Immaculate Constellation e o uso de verbas de impostos para programas desconhecidos são exemplos clássicos de como o governo utiliza compulsoriamente os recursos, sem qualquer prestação de contas real, mostrando a verdadeira intenção dos políticos. A suposta ocultação de informações sobre os UAPs, muitas vezes justificada sobre o pretexto de segurança nacional e blá blá blá, é uma violação do princípio básico de transparência que deveria reger qualquer organização que dependa do financiamento público. Esse tipo de investigação seria conduzida por entidades privadas, como vamos discutir a seguir, incentivadas pela concorrência e pela necessidade de satisfazer seus consumidores diretos, garantindo acesso a informações e resultados mais confiáveis e menos sujeitos à manipulação política. E não essas historinhas tiradas da imaginação dos velhos da política norte-americana, como extraterrestres que querem nos abduzir. Enquanto os Estados Unidos testemunham um aumento no debate sobre fenômenos anômalos não identificados, as audiências recentes no Capitólio reacenderam a curiosidade e a controvérsia em torno de avistamentos que desafiam as leis da física e a transparência governamental. Esses eventos, inicialmente catalisados por um dispositivo escondido, entre aspas, no pacote de alívio da Covid-19 de 2020, trazem à tona uma questão central. A quem realmente serve o Estado? A narrativa em torno dos UAPs, desde a desclassificação de vídeos até os depoimentos recentes no Congresso, destaca um problema recorrente. O que se observa é um exemplo clássico da má alocação de recursos, financiada compulsoriamente pelo gado, em iniciativas que frequentemente ignoram o escrutínio público, são pagos para especular, e nenhum avanço científico é gerado. Enquanto a iniciativa privada, como as empresas de Elon Musk, consegue ir muito mais longe, independente das influências estatais e dos subsídios que distorcem a macroeconomia e dão aquela ajudinha de alguns bilhões. O fato de a investigação sobre UAPs ter sido incluída em um pacote de alívio pandêmico, demonstra como o governo federal opera com pouca ou nenhuma responsabilização. Em vez de se concentrar na tão alarmante e esgotada pauta da emergência econômica e sanitária, fundos e esforços foram desviados para um projeto de investigação sobre fenômenos misteriosos. Não que o estudo das UAPs seja irrelevante, mas sob um modelo voluntarista e descentralizado, instituições privadas poderiam conduzir pessoas sem onerar a população. A extorsão sobre a população é demonstrada pela má conduta. Qual a opção você tem sobre como é utilizado esse dinheiro? Luiz Elizondo, ex-oficial de inteligência militar, destacou que os UAPs são reais e que tecnologias avançadas monitoram instalações sensíveis em todo o mundo. Ele sugeriu ainda que os Estados Unidos e outros países estão envolvidos em uma corrida armamentista secreta, financiada pelos bilhões de dólares dos escravos modernos do Estado norte-americano. Aqui fica evidente o problema da chamada economia de guerra estatal, a apropriação de recursos pela força para alimentar iniciativas cujo benefício direto à população é questionável. A corrida não apenas drena recursos, mas também fomenta conflitos desnecessários. Se a pesquisa e o desenvolvimento de tecnologias fossem liderados por agentes de mercado, financiados de forma voluntária e sujeitos à concorrência, os incentivos para o progresso seriam mais transparentes e eficientes. Os depoimentos também expuseram incidentes de censura. O desaparecimento misterioso de vídeos da cabine que capturaram UAPs, conforme relatado pelo contra-almirante Tinga Laudet, ilustra como o Estado gerencia informações de maneira autoritária. Em uma sociedade que deveria ser de livre mercado, os dados poderiam ser disponibilizados por meio de plataformas transparentes e descentralizadas, onde a verdade não seria suprimida por burocracias. Afinal, não teria a necessidade nem de confiar, bastaria verificar. O Estado, além de utilizar seu dinheiro contra você, criando potencial conflito com outros estados, ainda inibe que você saiba o que está fazendo. O jornalista Michael Schellenberger também trouxe à tona evidências de um programa secreto, o Immaculate Constellation, que supostamente esconde registros claros de UAPs. Essa centralização de dados, custeada pelos indivíduos, impede que os mesmos tomem decisões informadas. E a solução para isso seria simples. A eliminação do monopólio estatal sobre a coleta e disseminação de informações. Não quero financiar guerras, nem que o meu próprio dinheiro seja sigilo para mim mesmo. Em 2025, os Estados Unidos projetam gastar mais de 900 bilhões em defesa nacional. Uma cifra astronômica que, segundo Gallaudet, ainda não garante uma compreensão adequada do espaço aéreo americano. Sob uma real necessidade de proteção do país, a questão da segurança aérea poderia ser resolvida por meio de serviços de defesa privatizados facilmente, competitivos e adaptados às necessidades reais dos consumidores. O problema é que o governo quer ser o detentor. E mesmo com o setor privado trabalhando por essa função, o governo vai querer subsidiar e atrapalhar a livre concorrência nesse setor. Empresas privadas, financiadas voluntariamente por interessados diretos, teriam incentivos para investigar e mitigar ameaças de maneira eficiente. A ausência de um Estado central também eliminaria a necessidade de tributar milhões para sustentar um aparato de defesa que frequentemente falha em entregar resultados. A demanda natural tornaria uma defesa mais eficiente e saudável. A necessidade de guerra é de quem? Os inimigos estão mais preocupados com guerras ou com a disputa econômica? Mesmo considerando que a guerra é iminente e que os adversários vão buscar a agressão, não parece absurdo que um cara como o Elon Musk consiga fazer uma defesa de alto nível. As audiências destacaram o desejo público por mais transparência em relação aos UAPs. No entanto, como Schellenberger pontuou, a comunidade de inteligência trata a população como crianças. E isso é uma consequência natural do monopólio estatal sobre a informação. Eles não nos enxergam como participantes de igual para igual. Diminuem nossa capacidade. O governo só serve para isso com seus órgãos estatais. Num cenário não estatal, onde empresas competem para fornecer dados e análises, a transparência seria um ativo valioso. Sem a proteção de regulamentos coercitivos, organizações que suprimissem informações perderiam credibilidade e clientela. Os depoimentos no Capitólio levantam essas questões importantes, não apenas sobre a origem e a natureza dos UAPs, mas também sobre como lidamos com informação e segurança. A abordagem estatal marcada por segredos, desperdício e centralização contrasta fortemente com os princípios do mercado livre. Seja por investigar fenômenos anômalos ou para lidar com ameaças reais, uma sociedade baseada no voluntarismo. E na descentralização, oferece soluções mais éticas e eficazes. Afinal, a verdade não deve ser privilégio de poucos burocratas, mas um direito acessível a todos que estejam dispostos a buscá-la sem coerção e sem tributos forçados. Obrigado pela audiência. Esse é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visonlibertaria.com e envie seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado dos novos vídeos. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.